Sem dúvida, acho que foi uma sensação inesquecível que vou guardar com muito carinho, mas quero mais. Então acho que é muito legal, nós todos estamos muito empenhados em brigar por todos os títulos que nós vamos disputar. O Campeonato Brasileiro não é diferente, nós vamos disputar até o final em busca de mais um título. A gente está um pouco acostumado pela cidade de São Paulo, o tempo muda assim, a bola corre mais e às vezes a bola para pelo campo e está com um pouco de força, mas o nosso time é um time bem experiente, estamos acostumados a jogar nessas condições. Pega um jogo que nem hoje, é concentração dobrada, porque a bola é mais lisa, é mais rápida, então a gente procura se preparar de uma forma melhor. Eu particularmente sempre uso uma chuteira de trava de adomínio bem alta já, independente se é o campo seco ou se está molhado, acho que em goleiro não dá para vacilar, não dá para escorregar, então procuro sempre botar a chuteira ali com as maiores travas possíveis. O Campeonato Brasileiro é importante demais, acho que começar o Campeonato é difícil para o mundo. Campeonato Brasileiro em casa, estreando diante da nossa torcida, fazer um grande resultado e se impondo dentro da nossa casa. Então acho que é importante a gente criar confiança e ganhar corpo já para o restante da competição. Campeonato Brasileiro em casa, tem uma obra de água. Fampeonato Brasileiro em casa, tem uma obra de água e ter uma obra de água e ter uma obra de água. Música Acho que jogo importante dentro da nossa casa, estreia de campeonato, gera um pouquinho de ansiedade entre nós jogadores e a torcida. Música Aqui estão os dois maiores jogadores da história do Palmeiras, da história, Dodô e Ademir, que vieram dar boa sorte para vocês aqui. O presidente é muito bondoso, viu? É muito bondoso. Aqui são as lendas do nosso clube, os maiores jogadores da história. Um orgulho para nós, Ademir. A gente fica feliz quando os ídolos do passado, que tem tanta história vestindo a camisa do Palmeiras, vem nos visitar, trazer uma palavra de conforto, de confiança. Falar do Ademir não tem nem como, a gente sabe o craque e o quão importante ele foi para o Palmeiras. E a gente espera dar continuidade à história que foi construída por eles. Hoje nós vamos entrar no campo, só que a gente não pode cair, né? Vamos devagarzinho, às vezes eles se entusiasmam. O senhor Dodô e o senhor Ademir! O senhor Ademir! O senhor Ademir! É um grupo de homens de vencedores. Nesse momento agora que eu entrei lá, eu percebi isso, né? Existe uma tensão que eu sentia também. A gente fica sentadinho ali esperando aquele momento, querendo colocar a chuteira, a meia, esperando esse momento de aquecimento. Então por mais que o Fortaleza hoje esteja nos melhores dias, por mais que esteja chovendo, se tivesse terremoto aqui, se tivesse vulcão, o jogador de futebol é feliz quando está jogando bola. É o que a gente vai fazer. Na chuva ou no sol, o jogador de futebol está feliz quando está jogando bola. Unido, concentrado, competitivo, a gente ganha bem o jogo, independente do que o Fortaleza vai fazer hoje. Independente do que o Fortaleza vai fazer hoje. Dá para fazer isso? Dá para repetir? Então vamos embora! Boa! Boa! Solta lá de fora! Sub-gira! 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 Mais uma! Vai! 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 Boa! 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 Concentração, né? A gente ora, pede proteção para que nada de ruim aconteça. Boa! 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 O que é que tá feliz? Vai barulho com a minha bandeira! O que é que tá feliz? Vai barulho com a minha bandeira! A liberdade que o Felipão me dá pra chegar ao ataque. Hoje eu consegui fazer um gol, ajudar meus companheiros. Eu acho que tô feliz demais por poder ajudar o nosso grupo, ajudar os nossos companheiros. Fazendo gols, marcando, dando o meu melhor. Espero que mais noites como essa se repitam durante esse ano. A gente chega ali pra poder chutar a bola. Ela bate na trave, você fica à expectativa se ela vai bater na rede. Você vê o movimento da rede, que é um lance muito rápido e você não consegue ver. Então a gente já chuta e fica na expectativa que ela entra. Então eu tive a felicidade hoje de chutar, bateu na trave. Esperei um pouquinho pra ver a bola dentro da rede. Então eu fiquei muito contente. Tchau, tchau, tchau.